E aí gente, tudo bem? Maravilhosa noite pra vocês. Tá chovendo pra caramba aqui em São Paulo e a gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui pra celebrar o aniversário do Claudio. A gente tá aqui na Vila Antonieta. Então vamos ver como é que vai ser essa homenagem. Tá chovendo muito, eu vou trocar pra vocês aqui a câmera pra vocês verem como é que tá o tempo. Vou deixar no jeito aqui que a gente vai fazer uma festa linda pra vocês acompanharem, mesmo embaixo de chuva. Vou pedir pro meu Miguelito voltar a música aqui pra gente fazer a homenagem e vamos ver que bicho que dá. Espero que a gente consiga realizar esse trabalho mesmo embaixo de chuva. Mas vai ser um trabalho legal, tá bom. Tá joia. Vamos ver que bicho que vai dar, pessoal. A homenagem é pro Claudio. Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ser a reação dele. Uma salva de palmas pro Claudio aí, família. Prepara o coração pra gente fazer uma festa linda pro Claudio. Todo mundo bem juntinho. Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Vou parar de um jeito aqui pra vocês ficarem na garagem protegidos. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. Vou passar aqui, pessoal. Sobe na balçada porque é coelho aí. Tá. Vamos lá. Agora é comigo, pessoal. Bora lá. Prepara o coração, meu amigo. E aí, Claudião. Prepara o coração, mestre. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. Claudio. Quando o seu amor me chamou pra te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma pra mostrar pra você o que ela é capaz de fazer pra você e por você. Por isso, parabéns por ser tão amado, merecedor da sua homenagem. E eu vou começar essa loucura com uma mensagem. Ouça com muito carinho. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. Cláudio, se você me permite, meu amigo, eu vou te falar uma coisinha e... E é de coração. Essa mulher, quando me chamou para te dar esse presente, em nome dela, dos seus filhos, da sua família. Ela se entregou de corpo e alma. Para mostrar para você... O que ela é capaz de fazer para você e por você. E de verdade, meu amigo, eu vou até dar um depoimento pessoal. Pessoal, cara, está frio, está chovendo. Olha para trás. Olha lá. Aqui, do lado. Teus amigos, da sua família. Olha aqui o pessoal aqui embaixo de chuva, filmando a homenagem. Tua mulher, teus filhos do seu lado. Eu acho que o maior presente que você está recebendo da sua família, meu amigo, não é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo da sua família chama-se tempo. O tempo que a sua mulher se predispôs para te dar esse presente e para te dar esse momento. E de verdade, eu falo muito isso das minhas loucuras de amor. E eu vou te falar o que eu acho de coração. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim Se minha mina faz um negócio desse para mim, eu nem saio. E eu sempre falo para esse homem Eu sempre falo para esse homem Fique tranquilo, você nunca vai receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo com uma pessoa que não merece. Para receber esse tipo de homenagem, meu amigo Só realmente um homem muito amado, especial, diferenciado Tem o privilégio de receber. Sabe quem recebe esse tipo de homenagem? O homem que sabe como realmente tratar uma mulher. Porque tem tanto namorado e marido, o Zé Roela Que a mulher chega para o cara e fala assim Amor, você me ama? O Zé Roela responde Você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que faz aniversário O marido vai lá e compra uma frigideira Uma panela elétrica Um micro-ondas E ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim Gostou, amor, é para você. Isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa. O que eu quero dizer para você, meu amigo É que você não tem noção do amor que você desveta nessa mulher. E de verdade, eu não estou aqui para fazer você pagar mico Ou passar vergonha. Porque eu sempre falo Contrata empresa ruim E você vai receber coisa ruim A minha missão aqui, meu amigo É de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que essa mulher tem por você E transformar isso em algo visual Eu acho que você não tem noção Do amor que você desperta na tua mulher Na tua família E nos teus amigos Eu acho que os seus pais Aonde eles estiverem, meu amigo Deve ter muito orgulho do homem que você se tornou Parabéns de verdade E pode bater palmas Que o nosso homenageado merece Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal da sua família Tem o toque pessoal dos seus filhos E eu acho que você, meu amigo Tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida A força da palavra família Amor Amizade E eu vou fazer uma loucura de amor tão da hora hoje Que eu garanto que hoje à noite você vai dormir pela água Eu queria chamar aqui rapidinho Sou mulher Vem cá, minha amiga, confie-me Passa água de palmas? Vem cá para mim te proteger Vou higienizar suas mãos O microfone Eu quero falar para o Moreco que eu amo muito ele Só a gente sabe o tanto que a gente já lutou para estar onde a gente está hoje Todos esses anos que a gente está junto Obrigada por ser a pessoa que você é Um bom marido Um ótimo pai Tá, eu te amo muito Eu te amo, pai Corre lá e vai dar um beijo no seu amor Pode bater palmas aí, pessoal Eu queria convidar o nosso homenageado para vir aqui Pode vir com o banachuva se quiser, né? Não saia, Pedro Corre lá e vai dar um beijo no meu Corre lá e vai dar um beijo no meu Muito obrigado, família Por vocês proporcionarem isso para mim Esse lembrudinho especial Ao seu lado Eu só tenho muito a agradecer a vocês, viu? Muito obrigado, família E aí Vai lá pertinho do seu amor Pode bater palmas aí, pessoal Agora é o seguinte, galera Eu não sei se vocês já ouviram Solta a voz Ele vemío no meu Ótimo Eu acho que você já ouv gusta Eu quero Se é o seguinte, galera Fui Eu amo Eu não sei se vocês já ouviram Eu amo Eu não sei se você já ouvir Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Cuidado aí! E eu faço um convite pra vocês, um por um de vocês, cumprimentando o Cláudio. Bora cumprimentar a sua vida de água! E eu faço um convite pra vocês, cumprimentar a sua vida de água! E eu faço um convite pra vocês, cumprimentar a sua vida de água! E eu faço um convite pra vocês, cumprimentar a sua vida de água! E eu faço um convite pra vocês, cumprimentar a sua vida de água! E eu faço um convite pra vocês, cumprimentar a sua vida de água! E eu faço um convite pra vocês, cumprimentar a sua vida de água! E eu faço um convite pra vocês, cumprimentar a sua vida de água! E é isso aí, cumprimentar a sua vida de água! E é isso aí, galera! Mesmo embaixo de chuva, a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho, fazendo o nosso papel, levando o amor até onde o amor está! Obrigado pelo carinho, pela audiência, fiquem com Deus! E até a próxima live! E quem puder, fique em casa e se cuide! Beijo! Fui! 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 Fui!